Um avião da American Airlines bateu em um poste de iluminação no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos, enquanto taxiava para acessar a pista de decolagem. Nesse vídeo, gravado por câmeras de segurança do terminal, a asa do avião acerta o poste de iluminação. Ninguém ficou ferido. A asa da aeronave sofreu danos significativos. A causa do acidente está sendo investigada e os passageiros do voo tiveram de embarcar em outro avião. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o Real Time On Notícias. Até mais. Tchau. 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 Tchau.